Nós temos aqui agora o Mestre Velha Guarda do Rio de Janeiro, o Mestre Crioulo, orientando as crianças a manterem a calma, a tranquilidade, trabalhar a harmonia, a criatividade. Legal! O Mestre Velha Guarda cumpriu um papel importante de tranquilizar as crianças em cima do campo. E é isso aí! Vamos dar início aos primeiros jogos da Copa Geração PP Capoeira aqui no Rio de Janeiro. E o canal Papoeira não perde nada! Acompanhe, compartilhe com seus amigos, mande pelo menos aí para o WhatsApp, para dois, três amigos aí, para vim ver e compartilhar e vamos cumprir tudo. E se você é de perto, terá o dia todo de jogos aqui. Venha para cá, venha para cá! Se não pode vir, compartilhe e acompanhe aqui no canal. A Copoeira está dando cobertura de tudo! É isso aí, pessoal! A Copoeira está dando cobertura de tudo! Amém.